Oi gente, no vídeo de hoje eu vou ensinar pra vocês como eu fiz essa alça, no vídeo eu explico que vocês podem fazer ela maior ou menor e o tutorial dessa bolsa vai ter aqui no canal no sábado, espero que vocês gostem do vídeo, não esqueçam de curtir, se inscrever no canal e acompanhar também os outros vídeos. Vamos pro tutorial. De material, nós vamos precisar de fio de malha, dois mosquetões, linha pra finalizar, agulha e tesoura. Então, vamos começar. Você vai cruzar o fio pra fazer corrente, põe a agulha e segura aqui, ó. Pega o seu mosquetão, segura aqui onde tá cruzado, pega o seu mosquetão e coloca a agulha dentro. Agora, vamos passar esse fio pra frente. Passou, pega aqui a pontinha de onde a gente cruzou e puxa. Aí, agora, você vai fazer uma, duas, três correntes. Tá vendo? O mosquetão ficou preso aqui e aqui temos três correntes. Vamos entrar aqui, puxar o fio que vem do rolo, com esses dois aqui, vamos entrar aqui no próximo e puxar novamente, ficando com três alças na agulha. Você vai pegar o fio que vem do rolo e passar por duas alças, pega novamente e passa pelas duas que ficaram. Vamos virar o fio que vem do rolo e passar por duas alças, pega novamente e passa por duas alças, pega novamente e passa por duas alças. Vamos virar o trabalho e vamos entrar exatamente aqui, ó. Entrou aqui, opa. Entrou aqui, puxa a agulha. Vira o trabalho, vamos entrar aqui. Puxar aqui, puxar a agulha pra ficar com dois pontos e puxar. Vira o trabalho, entra nesses dois, fica com duas alças e puxa. Vira o trabalho, vai entrar nessas duas aqui, ó. Essas duas aqui são formadas pelas duas alcinhas que a gente fica e passa dentro, ó. Entra aqui, entra aqui. Não tem duas alças? Quando a gente faz assim, é isso que forma esse espacinho pra gente entrar. Novamente. Vira. Olha como vai ficando. E aqui depois nós vamos costurar pra cá, pra esconder. Continua virando o seu trabalho, entra aqui nos dois e vira. E você vai fazer isso até chegar no tamanho de alça que você quer. Eu vou fazer e volto aqui pra mostrar como nós vamos colocar no outro mosquetão. Mas olha que coisa linda que fica. Tá vendo? Fica bem delicado, ó. E ela não é maleável, tá vendo? Assim ela é, mas assim, ó, ela não estica. Então, você tem que fazer do tamanho certo, porque depois, mesmo com o peso, ela não vai esticar, tá bom? E a alça, ela ficou assim, ó, tá vendo? Caso vocês queiram fazer ela maior, gente, é só continuar fazendo e aí depois você coloca o último mosquetão, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, o tutorial dessa bolsa sai no sábado. Aproveitem pra se inscrever no canal, curtir esse vídeo e aproveitem pra verificar também se vocês já assistiram os outros vídeos aqui do canal. Até o próximo vídeo.